Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal Música Não pode tirar do lugar Não pode tirar do lugar Música Bota ali na frente, encosta ali Pega a placa dele porque eu tenho medo dele fugir Música 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 Bota ali ó, mas não tem onde botar Ali não é para estacionar Tem a entrada para estacionamento Tá, entrando para estacionamento Não posso botar dentro da entrada para estacionamento Música 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 Vou colocar a cena aí galera Pra vocês verem da batida Da cena E agora eu tô aqui empacada Não consigo nem empatar nem pra frente Fiquei meia hora pra conseguir estacionar o carro Porque de nervosa que eu tô Porque eu sempre falo Não pego o carro dos outros Não pego Odeio quando o João se empresta o carro Principalmente pra quem não tem condições Se já acontece uma merda dessa De pagar o conserto Eu graças a Deus Vou ficar fodida Mas eu tenho como pagar a merda que aconteceu Meio que se alivia já Meio que já dá uma aliviada Eu sei que eu vou consertar a bosta que aconteceu Mas e se tá na mão de uma pessoa que não tem condições de pagar? Exatamente Deixa prejuízo Não se pega gente Não se pega carro dos outros Carro é um bem É um bem, entendeu? Não se pega Eu sabendo disso o que eu fui fazer A gente tava sentindo hoje, né? Eu tava sentindo Eu falei de manhã que eu não queria Não quero ir Que não queria vir E aí, ó Agora é eu ter a cara de pau De chegar pro Jack e dizer que eu bati o carro dele Que bateram no carro dele Não que eu bati, porque eu não bati Que bateram no carro dele E ainda bem que não deu um prejuízo dos maiores, né? Isso Eu achei que tinha entrado pra dentro a bunda do carro Eu também Aí eu falei, pronto Tá de brincadeira, né? Como que esse cara fez isso? É, é um animal O cara é cego, só pode Tô com medo de sair daqui agora Tô empacada Tô congelada É que o cafezinho dirija Não sei nem se eu consigo E o movimento do cão ainda Já pega a próxima rua aqui e já sobe, então Não, gente, olha É sério Pra foder com o rabo do gato Tá cara do cafezinho Carro novo ainda do Jack Carro novo do Jack Carro novo do Jack Tem que ir duas semanas no carro Três Máximo Isso aqui é o mais foda A vontade de ele chegar em casa Lavar aquela parte Ele tirar aquela borracha preta do carro Do cara, da tinta E dizer que não aconteceu nada Fazer de conta que não aconteceu nada Já veio assim E graças a Deus não entrou, né? Não bateu, não amassou Deu uma trincadinha ali Deu uma desnivelada no parafólio Deu uma desnivelada, é verdade É que hora que é? Que hora que é? Cinco horas da tarde Não tem nenhum lugar pra eu ir agora Mas marcou pra todo mundo lá em casa Seis horas Tive que mandar mensagem Dizendo que não era mais pra ir E aí agora deu merda Porque eu vou fazer o quê? Agora é só segunda-feira Não é? Eu tô com uma dor de tráfico Só segunda-feira Deu nervoso? Eu também Do meu estômago Meu Deus Eu tô quase chorando Eu já tava quase chorando Porque eu tava feliz pra caralho Que eu recebi minha placa do YouTube Aí agora é uma merda dessa E agora eu tô quase chorando Deu nervoso Que eu tô empacado aqui Não consigo sair daqui Parece que dá andar desatento no trânsito O cara anda com o mundo na lua Eu não entendi o que ele falou É isso aí galera O que eu vou dizer pra vocês? Vamos tentar sair daqui agora Legal que cai Vamos tentar sair né? Vai pra casa Pra casa Pois é Vamos buscar o amigo do Anthony Lá no Conde Ainda nem se andar naqueles bairros lá Vou pagar o Uber pra ele vir pra casa Dá tchau pra rapaziada Se despede dos seus inscritos Não Vou chegar Ainda tem o Jack Vou mostrar ainda Ainda tem o Jack Então fiquem com o vídeo aí rapaziada É noite É o vídeo Eu não sei se esse vídeo vai dar views Porque é um desânimo total Né? Mas é pra vocês É a realidade Tá aí ó Eu acredito Que esse daqui é do carro Esse daqui passar mais por gente vai sair Tá Matheus? Esse preto aqui Parece que sim Aham Vou tentar limpar aqui com o sabãozinho Sem ninguém Acho que esse vai ficar mais aqui ó Esse daqui é arranhão É arranhão na verdade Não é trincada eu acho Matheus Tá Não parece E aqui desencaixou um pouquinho Ele voltou e ele arruma Ele voltou na mão Ufa É isso aí galera Deu BO Como diz o advogado Estamos no trânsito Estamos sujeitos a tudo Né? Infelizmente ou felizmente A culpa não foi minha Mas a consciência pesa Porque eu sou sempre a chata falando Não pega carro dos outros Não pega as coisas dos outros Não se pega coisa cara de ninguém Né? Se tu não tem dinheiro pra ter um Não tem que pegar o dos outros pra poder usar Aí eu ia fazer o que? Sair com o meu fusca rosa E daí foi fazer o que? Contrário do que a minha consciência Do que o meu certo e errado diz E sair com um carro que não era meu Deu no que deu Pra confirmar mais ainda Que a minha teoria tá certa Exatamente Né? Que eu estou sempre falando Pra não pegar as coisas dos outros Pra não ter responsabilidade Assumir o BO Assumir o BO Vou assumir Vou pagar Vou fazer o que tiver que fazer Vou ter que olhar pra cara do Jack E dizer Que eu bati o carro dele Né? É Foda Então vamos deixar like nesse vídeo Vamos fazer esse vídeo Davi Pra eu poder pagar o conserto Me ajudem Porque eu acho que não vai sair tão barato não E é isso aí Fica a lição pra vocês também galera Não tem dinheiro pra ter carro? Não pega carro dos outros impressados A não ser que seja uma emergência Alguém que esteja morrendo Precisa ir pro médico Ou coisa parecida Se não Pega Uber Pega ônibus Moto, táxi Eu não sei Qualquer coisa Vai dar pé desgraça Caminha 5 horas Mas não pega carro, moto Nada de ninguém Se você não tem condições Se algo acontece desse tipo Que não foi culpa minha E eu não tivesse condições Eu ia estar 10 vezes pior Porque eu não ia ter condições De pagar esse conserto Eu tava um desespero Eu ia estar mais desesperada Porque eu tô tremendo Ele tá mais desesperada Do que eu já tô E eu falei com ele E ele ainda tá achando que é trollagem Sim Então assim ó Fica a lição Fica aí o ensinamento Pelo amor de Deus galera Não peguem nada Se vocês não tiverem Vocês tem que pensar na possibilidade E se der ruim? E se o filho da puta Vim e fizer cagada e bater? Mesmo que eu dirija certo Porque eu me confio Eu sou o cara Aí vem o filho da puta E faz uma merda dessa Aí você ó Exatamente Inclusive você tava andando muito bem Até fiquei de cara Porque eu sou bem chato Não sou? E eu falei Jonas hoje você tá andando muito bem O que aconteceu? Fica da mãe que não tinha nada a ver Veio e bateu no carro Então que fica aí a lição E vamos colaborar galera Comigo aí Vamos deixar like pra caralho Compartilhar esse vídeo Deixa aí seus comentários O que vocês acham Tô certa? Tô errada? Vídeo tá aí Da batida Vou deixar pra vocês verem E só me ajudem Que eu assisti o vídeo Até o final Pelo amor de Deus Eu vou agarrar Quanto é que eu vou ficar E se reze Pra que o Jack Eu me mate A hora que ele chegar Bom Vê se eu gravo Gente Vamos ver Se eu vou ter coragem De gravar a reação do Jack A hora que ele chegar E ver o carro bater E ver o que ele vai falar Então É isso aí Se o vídeo não terminar aqui Nem mais É nóis Tchau